Olha, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Eu sou Alisson AM, onde eu passo os bico treme De rolê na minha quebrada, acelerando uma BM Na antiga eu não tinha nada, mas nunca deixei de sonhar Com esse mundão dando volta a minha hora e a chegar Cantando só superação, porque na antiga foi difícil Eu dribla a vida errada e não caí em nenhum vício Hoje com 22 anos sou o orgulho da coroa Um exemplo na quebrada e o sonho dessas patroas O foco e a persistência é que sempre foi o meu chão Pra eu já levantar bem cedo e encarar no peito O mundão que favelado também pode Hoje eu tô aqui pra mostrar que é só manter a persistência A sua hora vai chegar e favelado também pode Hoje eu tô só pra mostrar que é só manter a persistência A sua hora vai chegar que favelado também pode Hoje eu tô só pra mostrar que é só manter a persistência A sua hora vai chegar Eu sou Alisson AM, onde eu passo os bico treme De rolê na minha quebrada, acelerando uma BM Na antiga eu não tinha nada, mas nunca deixei de sonhar Com esse mundão dando volta a minha hora Ia chegar cantando só superação Porque na antiga foi difícil Eu dribla a vida errada e não caí em nenhum vício Hoje com 22 anos sou o orgulho da coroa Um exemplo na quebrada e o sonho dessas patroas O foco e a persistência é que sempre foi o meu chão Pra eu já levantar bem cedo e encarar no peito o mundão Que favelado também pode Hoje eu tô aqui pra mostrar que é só manter a persistência A sua hora vai chegar E favelado também pode Hoje eu tô só pra mostrar Que é só manter a persistência A sua hora vai chegar Que favelado também pode Hoje eu tô só pra mostrar Que é só manter a persistência A sua hora vai chegar DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Acelerando uma BM Na antiga eu não tinha nada Mas nunca deixei de sonhar Com esse mundão dando volta A minha hora e aí chega a canção